Eu vim para assistir umas aulas, então esse semestre eu vou estar por aqui para ver se eu gosto da faculdade, se eu gosto do ambiente, inclusive em nível acadêmico. E se tudo sair como planejado, no ano que vem eu já posso começar a estudar aqui com vocês formalmente, olha só que bacana. Tá bom, vai gente, eu sei que vocês não gostaram muito da notícia, mas fazer o que, né? Só que a partir de agora, a gente vai conviver muito mais. Aliás, a tese, eu segui o conselho que você me deu, você lembra? O Onur me ajudou a escolher as matérias que eu vou assistir. Ah, e eu também finalmente vou conferir se você é um professor tão bom como o pessoal sempre diz. Tá bom, Efson. É isso aí. Eu vou revisar a matéria. Eu te vejo na aula. Tudo de bom, a tese, muito obrigada. Que legal, né? Vocês tão lindos. Espera aí, o que é isso? Um caleidoscópio. Eu não faço a mínima ideia de como isso funciona. Onde foi que você comprou essa porcaria? Oi, mamãe. Oi, querida, tudo bem? Você foi pra faculdade? Tá animadinha? É aquela coisa, chegar num lugar sem conhecer ninguém é meio complicado. Até agora eu só falei com a tese e com a barra. Aliás, ela tava brincando que nem tonta com uma porcaria que eu nem sei como é que é que se chama. Ah, entendi, amor. Não se preocupa com ela, tá? Foca sua atenção nas aulas. Eu vou rezar bastante pra tudo dar certo, filha. Tá bom, mamãe. Mais tarde a gente se vê em casa. Tá bom, se cuida, Efson. Até logo. Papai, essa é uma grande oportunidade pra mim. Eu tô me sentindo ótima. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, Efson. Bom, então eu vou indo. Estudem, conversem, só não vale cabular aula. Que a lá te abençoe. Essa faculdade é grande, não é? Olha, aquela não é irmã da Bahar, a Efson? Sim, é ela. Que coisa estranha. Eu não acredito. As duas irmãs que brigavam pelo Atés na mesma faculdade. Elas vão escutar. Ai, eu tô tentando descontrair. E você fica assim, se acalma. Oi, tudo bem? Tulai, muito prazer. Oi, o meu nome é Efson Atahan. Vocês também são aqui da faculdade? Ah, que interessante. Isso é uma ótima notícia. É, a gente vai estudar contabilidade. Se quiser, pode estudar com a gente. Ah, que legal. Eu acho uma ótima ideia. Acho que isso vai me ajudar. Obrigada. De nada. Vai ser muito legal a gente passar a noite estudando junto. Tenho certeza que você vai tirar logo um 10. Tomara. Bom, a gente tem que ir. Até logo. Aí sim, entro lá e mandou bem. Bom, Efson, eu vou indo. Tenho que ir lá. Não vai não, espera. Esse lugar é enorme. Eu tô morrendo de fome. Vendem salada aqui? Hein? Me fala. Isso é uma faculdade, Efson. Só vende salgados. Você acha que eu ainda como essas porcarias? Sakine, você ainda não comeu nada. Come um pouco, amiga. Tô me sentindo tão mal, Nuran. Eu não consigo dormir. Não consigo olhar na cara de ninguém. Não sinto vontade de fazer nada. A gente se esforçou tanto pra sair da pobreza. Mas agora eu me sinto muito culpada pelo que aconteceu com o Nekate. Espera um segundo, Sakine. Eu já volto. Não vou demorar. O que é isso, Nuran? Tá aqui. Pega o quanto você precisar. Não se preocupe, querida. Pelo amor de Allah. Eu não vou aceitar esse dinheiro. É dinheiro sujo. Tá manchado com o sangue de Yusuf. Você acha que eu sou como você, Nuran? Hein? Você quer me envolver no seu pecado, amiga? Você deve tá louca. Você tem que tá louca. O seu Yusuf tá aqui. Tá enterrado, sem uma lápide. Ninguém orando por ele. Quantas vezes eu vou ter que repetir pra você entender. Foi um acidente. Eu te juro. Eu juro pela minha vida que foi um acidente. A gente teve uma discussão ferrenha aqui mesmo, Sakine. Eu empurrei ele, ele caiu e infelizmente bateu a cabeça. E morreu. É que a gente tava muito assustado, Sakine. Morrendo de medo. Tanto que a gente enterrou ele aqui no quintal. Foi isso. E mesmo assim, você continua pensando que a culpa foi minha. Tudo bem, eu admito. Eu cometi um pecado. E troquei a Efsun pela barraria, eu admito. Mas eu fiz isso porque me preocupo com o futuro da minha filha. E eu sei que você vai dizer, Nurã, em que tudo isso te beneficiou, né? Os resultados tão bem aqui. Como você pode ver. As coisas tão cada vez piores pra gente. Por isso eu agi assim. E pra você isso é pecado. Ah, então você é uma assassina do bem? E eu sou uma assassina por natureza? Sakine, me fala uma coisa. Você acha mesmo que você é uma assassina? Por acaso você matou o Nekat de propósito? Hein? É... Nurã, eu não matei de propósito. Foi um acidente. A Efsun é só uma menina. Eu vi ela crescer, brincando aqui na cozinha. A Efsun é como uma filha pra mim. E quando eu vi aquele monstro em cima dela, eu pensei que ela ia morrer. E se não fosse por você, ele teria matado ela, Sakine. Graças a ela não foi assim. Graças a ela porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Vai saber. Se ele não tivesse morrido, você salvou a minha vida. E a vida da minha filha principalmente. E eu te agradeço. Na verdade, eu nem sei como te agradecer. O que eu tenho pra servir, até um cachorro comeria. Não tem como eu te agradecer pelo que você fez por mim, Sakine. De verdade, é impossível. Você é muito especial. Muito bem, pessoal. Vamos começar a aula com um assunto meio chato. O comércio tem como característica a periodicidade. Mas o importante é que a todo momento deve ser constante. Desculpa, professor, mas isso aí eu não entendi. É. Eu acho que é porque eu ainda não expliquei nada. Imaginem uma cafeteria que durante anos vem funcionando. Portanto, é considerada constante. E também é periódica, já que só abre no inverno. E fica fechada durante todo o verão. Professora Tese, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito desse tema. Eu estou interessada nesse assunto de periodicidade há muitos anos, sabe? E eu acho que é uma coisa muito importante pra gente. Porque nos bairros menores, os microcomércios têm fechado com muita frequência devido aos grandes supermercados terem mais popularidade. em vários sentidos, é claro. Eu gostaria de perguntar como o microcomércio faz pra ser constante e ter periodicidade. É pra isso que a gente faz faculdade, pra saber como gerir nossa microempresa. E você deveria ver os clientes que tem nos bairros mais pobres. Ih, cara, ela tá fugindo do assunto. Atenção. Muito bem. Ai, quer saber, já encheu o saco. Ai, foi mal. Não foi nada, não. Não foi nada, não foi nada. Oi, Mermet. Oi, Azad. Tudo bem? Eu vim ver a Efsun. Ela tá muito melhor do que ontem. Mas que ótima notícia, Mermet. É sério, eu fico muito feliz por ela e por você também. Tudo que eu quero é que a Efsun fique bem, Azad. Mermet, você é um pai incrível. Muito obrigado. É a melhor coisa que eu ouvi em muito tempo, sabia? Isso é bom. É mesmo. Então até logo. Pai. 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 O que você vai? O que você quer? Qual é a sua cara? Qual é o seu problema? Não tenho problema nenhum. Mas se você se diz estudante universitária, você tem que se portar como tal. Ah, é assim que funciona? É isso aí. Por acaso, vocês são uma gangue? Falar sério. Por acaso, você acha que está no gueto, amiga? Quem você acha que é, hein, garoto? Por acaso, você é filho do diretor ou algo assim? Hein? Só porque lê um livro ou outro, você se acha o melhor? Como você tem a manha de julgar os outros desse jeito? Olha só o jeito que você fala. Onde é que aprendeu a falar desse jeito? Onde é que você mora, sua favelada? Quer saber? Eu vou levar você para a favela só para ver se você consegue sair vivo de lá. Efson? O que aconteceu? Nada demais, gata. Mas eu acho melhor você controlar sua irmãzinha. E muda essa cor de cabelo. Coisa horrível. Ah, eles vão me pagar. Me fale a verdade, Efson. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu, Bahar? Você é cega. Você não acabou de ver? Eles tiraram a maior onda com a minha cara e você não fez nada para me ajudar. Mas é claro, porque você só consegue pensar em outra coisa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca mais me incomodaram depois que a gente conversou. Que é lá, abençoou o Senhor. Ninguém vai encostar em você enquanto eu estiver vivo. Bem-vindo, Mermet Muito obrigado Como está? Você demorou? Te esperei ontem aqui Não te devo explicações, mas... Não pude vir por questões de família Algum dia, vocês vão pagar pelo que fizeram Tenho meu respaldo, se eu não tivesse Eu estaria andando com o guarda-costas como você Então, fala isso para os meninos Você é o responsável pelo que aconteceu, não é? Você sabe quem te fez isso? Não tenho ideia Eles te disseram alguma coisa? Disseram que matariam todo mundo se a gente não saísse daqui Foi isso Mermet, Amy Escuta Tem muitas crianças aqui, precisando de ajuda, assim como ele E quase todas elas foram agredidas É aquilo que eu disse para o Ates Vou descobrir quem fez isso e a pessoa vai pagar Mesmo que for meu parente Entendi Entendi Tá bom, obrigado O meu tio está falando com o Nedim agora Eu disse para você não se envolver Não tinha que fazer isso, Arda É que eles não passam de um bando de fracassados Não se mete nisso Eu sou seu pai, Arda Deixa eu te esclarecer uma coisa Você é meu pai, mas também é meu funcionário E é melhor baixar a bola Porque dormiu com outra mulher Parem, o que estão fazendo? Parem com isso Como eu tive coragem de me bater Você vai me respeitar a partir desse momento, Arda Caso contrário, vai apanhar de novo Eu vou te dar um aviso Se você fizer mais uma besteira dessa Eu vou te bater para valer Não vai ser o Mermet Jemmy, ficou claro? Arda Deixa ele O que vai ser de todas essas pessoas? Para onde elas vão? Onde elas vão morar? O que você pensa em fazer? Mermet Jemmy As pessoas que trabalham aqui São muito honestas É gente decente Todo dia trabalham para ganhar vida De maneira honrada Não queria enriquecer ainda mais Permita que essas pessoas continuem a trabalhar Algumas delas são pessoas muito necessitadas Você não tem a menor ideia Da forma que elas vivem Hazet Seu Nedim Vou pensar seriamente no que o senhor disse Mas agora eu tenho que ir Não tem a menor ideia As rete. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Como eu posso ajudá-lo? Essa senhora que acabou de sair daqui carregando umas sacolas pretas, pode me dizer se ela trabalha aqui? O senhor está falando da dona Asret? Isso mesmo, exatamente. Ela presta alguns serviços para a nossa loja como costureira. Se não for muita indiscreção, quanto é que ela ganha trabalhando aqui? Bom, aqui eu pago o preço do mercado, 50 pelos vestidos e 25 pelas blusas. Tampouco muito obrigado. Podemos conversar? Claro Não vamos deixar as atitudes de Efsun afastar a gente de novo É que... Finalmente a gente está conseguindo se acertar Então, por favor, não se afasta de mim, Barras Eu estou tentando Isso está sendo muito difícil Mas como você viu, o passado nunca vai deixar a gente em paz, Tess Por favor, Barras A Efsun está fazendo isso de propósito Ela só entrou na faculdade para separar a gente, você sabe disso? Não vamos perder a calma, por favor A Tess Eu estou tentando de verdade Você pode acreditar que eu quero começar tudo do zero Te juro Mas eu não sei se eu vou conseguir Acho que as feridas do passado foram tão profundas Que não vão cicatrizar Mesmo que a gente fuja do passado Ele sempre vai seguir a gente Eu não sei Olha Eu escrevi isso há alguns anos Você não encontrará um novo país Não encontrará um novo oceano Esta cidade lhe seguirá Você caminhará pelas mesmas ruas Envelhecerá no mesmo bairro Surgirão cabelos brancos nesta mesma casa E viverá nesta cidade até o fim de seus dias Sem esperar nada de novo Passará o resto de sua vida neste planeta Da mesma forma Neste pequeno lugar nesta mesma esquina Sen gülünce dünya güler Göz yaşımla kalbim üşür Her günahkar kadar masum Olsam bile sen bana bakma Uç, 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 uçurtma Kimsenin seni kırmasına izin verme küçük kız O kadar saf ki kalbim Kimsenin onu kirletmesine izin verme benim bile O kalp senin küçük kız Kimsenin seni kırmasına izin verme küçük kız O kadar saf ki kalbim Kimsenin onu kirletmesine izin verme benim bile O kalp senin küçük kız Você tá sabendo que a irmã da Bahar armou o maior barraco na escada? Ah, Efson, é o normal dela Você vai hoje à noite? Claro, conta comigo Ótimo, eu já deixei tudo preparado Na primeira chance eu deixo vocês sozinhos Espero que diga pra ela o que sente Eu pensei bastante nisso e vou dizer tudo o que eu sinto por ela de uma vez Eu não sou mais criança, você sabe como é, né? Aliás, você lembra onde eu moro? Sim, em moda, não é? Isso mesmo, rua Karanfil, número 25 Sim, sim, claro Te vejo lá Até logo Se cuida, tá? Até logo Oi filha Oi mãe, a Bahar já tá em casa? Sim, ela já chegou Tá sozinha lá no quarto como de costume, mas por quê? Ah, que bom mãe, isso é ótimo Escuta aqui, vamos fazer assim Daqui a pouco a Bahar vai te pedir pra ir estudar na casa de uma amiga Por favor, deixa ela ir Deixa ela estudar, vai fazer muito bem pra ela, sabe? Tá bom, mas que amiga é essa? Eu não sei, mas o Anur também vai Você sabe, a gente já conversou Talvez tenha alguma coisa entre eles Tá bom, minha filha Olha, tô te achando bem animada, hein, Efson? Ah, é que a faculdade é incrível, mãe Eu mantenho a mente ocupada e isso é ótimo Fico feliz por você Eu vou deixar ela ir, só que não quero que ela chegue tarde Tá bom, mãe, até logo Oi, Bahar Tudo bem, Tulai? Parece que eu não tenho que tirar o sapato, né? Não precisa, entra Ô, Nur Você também tá aqui? Tudo bem? Bom, já podem ir pra mesa Quem sei que a gente ia estudar É que eu não tenho muito tempo A gente vai Mas a gente tem que comer Não é? O Mermet Amir veio falar comigo E também falou com as crianças Mostrei como todos trabalham E tudo graças a você O Mermet Amir sabe o que faz Ele quer apagar todos os pecados da família dele Mas eu tenho certeza que tem gente que não vai deixar isso acontecer Sem dúvida Então, tem que ficar alerta Você parece muito incomodada, Tess Dá pra ver nos seus olhos Alguém te fez alguma coisa? Só porque você falou Tudo bom, Efton? Oi, desculpa, Tess Foi mal por te incomodar Bom, eu tô te ligando porque Eu sei que vai parecer ridículo, mas Sabe onde a Bahar tá? Aposto que você não sabe Efton, fala logo o que você tem pra falar Tá bom Bom, eu respeito vocês E sei que o que tá acontecendo não é certo A Bahar tá com Onur agora Na casa da Tulai E eu não tenho ideia do que estão fazendo Mas eu acho Eu acho isso meio estranho Para com esse joguinho, Efton É melhor você parar de difamar a Bahar Não, espera Eu não tô difamando ninguém Eu tô te dizendo o que tá acontecendo Eu tô te contando a verdade Mas é óbvio que você não vai acreditar em mim, né? O que você pretende me dizendo tudo isso, Efton? Eu não sei Pensei que você gostaria de saber E olha, você tá no seu direito E mais Se quiser, eu posso te dar um endereço Pra você poder ir buscar ela agora Você tá bem, Ateas? Sim Eu tô bem Eu não sei o que te disseram Mas te chateou Um pouco Mas não é nada importante Amanhã vai ser um dia bem corrido Eu vou indo Eu tenho que descansar Tá certo, Ateas Bom descanso Boa noite pra vocês Igualmente Tem certeza que não quer tomar nada? Muito obrigada Eu tô bem, de verdade Ah, que cabeça minha Esqueci a comida do Firuzé Firuzé? É o gato do meu vizinho Ele viajou e me pediu pra cuidar dele Bom Eu vou dar comida pra ele E ver como ele tá Sintam-se em casa Eu já volto, tá? Ela ama os animais Sabe onde abarrar, tá? Aposto que você não sabe Ela tá com Onura agora Na casa da Tula e eu Não tenho ideia do que tão fazendo Eu tô te dizendo o que tá acontecendo Eu tô te contando a verdade Mas é óbvio que você não vai acreditar, né? E é... A Tulei está demorando e a gente ainda tem que estudar. Tem uma coisa que eu quero dizer antes da gente começar a estudar. Vou ser direto. Eu estou apaixonado por você. Desde que a gente era criança, eu já tinha um sentimento por você. E quando eu te vi, de novo, lá na faculdade, foi muito estranho, porque eu lembrei dos momentos que a gente brincava junto. Era isso que eu queria dizer. Deve ser a Tulei. Tá bom, eu abro. Mas o que é que você está fazendo aqui? Espero não me estar interrompendo. Saquine. É o quê? Preparei uma costelinha. Mas por quê? Nurã, quanto dinheiro você gastou nisso? Não importa. A gente não come isso todo dia. Anda, amiga, come. Bom apetite. Eu fiz pra você. Uma só já me satisfaz. Também comprei uma sobremesa, Saquine. Comprou sobremesa? Não acredito. É sério. Eu só quero te ver sorrir. E dar uma injeção de ânimo. Olha pra gente, Saquine. Tamo com tanto problema. O Elias teve que ir pro interior. A Cecil tá longe. Quase não tem criança brincando. A gente tá ficando sozinha. E quando a gente ficar velha, você vai ver. Vamos parecer duas corujas. Sentadas juntas e olhando pro nada. Que fim de feira. Não pode ser por ela. Não pode ser. Calma, fica tranquila. Não deve ser nada. Deve ser Efson chegando da faculdade. Continua comendo. Boa noite, Nurã. Como vai? Tô falando com você. Nurã? Nurã? Por lá, Nurã? Nurã? Não pode ser. Não pode ser. Ai. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Isso não é possível, não. Saquine. Foi você. Agora eu tô reconhecendo pela sua voz. Eu tô reconhecendo pela sua voz.